O que é o filme de Jane Quackwell? Trata-se de um acontecimento muito importante realmente. Este filme da Jane Quackwell, dirigido magnificamente pelo Marcus Cole, ele, e retratando, como nós sabemos, um fato real, é de alta significação para espíritas, espiritualistas, inclusive para aqueles que buscam respostas para suas vidas. Ao que nós estamos percebendo, lançando no mercado mundial produções que dizem respeito com o ser transcendental, com a reencarnação, com a mediunidade. Está prestando, dentro dos caminhos traçados por Deus, um serviço inestimável para o despertar da humanidade. Este filme, A Minha Vida na Outra Vida, e tem uma tradução, uma tradução muito oportuna, que é um dos pontos altos desta cinematografia que eu considero um novo marco na história do cinema mundial. Já é tempo de pararmos com tanta violência. Já é tempo de pararmos com o sexo. O ser humano, hoje, a sua ânsia de transcendentalidade está transbordando. Nota-se em todos os climas sociopolíticos. E esta ânsia faz com que o ser humano busque encontrar-se como ser espiritual. E esses filmes, como este, servem de estímulo. Principalmente porque trata de um dos pilares existenciais, que é justamente a reencarnação. Na Terra, o processo da evolução ocorre através dos ciclos reencarnatórios. Nós sabemos que a reencarnação não é uma ideia nova. Desde que existiu o ser humano, existe a ideia da reencarnação. Aparece, em vez de quando, no Ocidente, algumas chamadas mais para o tema. Aqui é colar. Mas é muito antigo. Nós encontramos, nas grandes matrizes doutrinárias que deram origem, que são fonte das milhares de religiões e seitas no mundo, nós encontramos a ideia da reencarnação. É lá, desde o brahmanismo, o hinduísmo, o judaísmo, o druidismo, o budismo e o cristianismo. O cristianismo deriva do judaísmo e o judaísmo sempre prestigiou a ideia da reencarnação. O cristianismo, nos seus primeiros séculos de existência, ele aceitava e vivia plenamente a ideia da reencarnação. infelizmente, no concílio de 312, convocado por Constantino, o concílio de Constantinopla, a ideia da reencarnação começou a ser não só apagada, mas banida do repertório católico. a igreja já vinha se sentindo mal com esta ideia porque se contrapunha ao conceito de que a salvação só poderia ser através da igreja. E Constantino sentia-se também desconfortável com a ideia da reencarnação porque a reencarnação é igual aos seres humanos. Todos somos iguais espiritualmente. E o imperador ser igual de um escravo seu não era uma ideia das mais confortadoras para as cabeças realesas. Então, assim que o espiritismo, assim que o cristianismo foi incorporado ao Estado Romano e passou a ser uma religião oficial do Estado Romano, começaram as perseguições contra aqueles que defendiam dentro da igreja a ideia da reencarnação. E daí começou uma longa trajetória de perseguições. Vítimas foram inúmeras e espíritos brilhantes dentro da igreja foram perseguidos, foram marginalizados. Orígenes, por exemplo, um deles foi praticamente desterrado e aqueles que o seguiram depois, os monges originistas, foram tão perseguidos que acabaram desaparecendo. E a situação se consolidou com a convocação do Congresso com o Conselho de Constantinopla de 553, por obra do Imperador Justiniano, e de lá quando foram lançados 15 anátemas contra as ideias de origens, sepultando-a definitivamente. E aí desapareceu a ideia da reencarnação dentro da igreja da igreja e com isto, segundo todos os historiadores, o cristianismo perdeu o seu elo principal, que era justamente a ideia da reencarnação. verdade é que a ideia continuou através dos séculos, dentro de certos movimentos dentro da própria igreja, através de seitas, e todas elas foram sufocadas com lágrimas e sangue. Isto aconteceu com os paulicianos no século sétimo, isso aconteceu com os borgomitas no século décimo, isto aconteceu com os famosos cátaros na França medieval, foi uma chacina sem precedentes, a cruzada mais cruenta que foi dos albigenses, de 1209 até 1229. Foi uma carnificina como jamais houve outra. sempre a tentativa de sufocar o surgimento e a revitalização da ideia reencarnacionista. Mas ela continuou aqui e acolá conservada ou por correntes esotéricas, pelos alquimistas, Isaac Newton foi um alquimista, pelos rosacruzes, pelos maçons. Finalmente, chegamos ao século XIX e o gênero de Kardec entronizou definitivamente no corpo da doutrina espírita o princípio postulado, fundamental, da reencarnação. O ser humano cresce através de um aprendizado sucessivo, através de existências que se repetem que se repetem e que, através da informação e do sofrimento, vão burilando o ser humano e ele vai crescendo psiquicamente, espiritualmente, rumo ao seu destino de angelitude. Os nomes que aceitam a ideia reencarnacionista formam um rol imenso. Já abstraindo, por exemplo, os grandes construtores da filosofia grega, já de Voltaire para cá, de Voltaire defendia a reencarnação, Schopenhauer, grandes pensadores, todos eles encontravam na reencarnação a ideia mais clara que explicaria a própria existência do ser humano. O sentido teleológico do viver, do aprender, do crescer e de ser. é o ser multiesistencial. Porque o ser humano é um ser espiritual, inter-existencial, porque ele está em contato contínuo com a outra dimensão existencial, que é a espiritualidade, e o ser multiesistencial. Pouco a pouco, com o amadurecimento do ser humano, quando eu falo amadurecimento, eu não digo só científico, tecnológico, porque a sabedoria ela ultrapassa o que nós conhecemos como formação intelectual. Sabedoria é produto de tempo, é produto de amadurecimento afetivo. Isto é resultado de milênios de evolução. À medida que o ser humano vai amadurecendo e vai crescendo em sabedoria, ele vai compreendendo que tudo, temos certeza que todos os princípios básicos da doutrina espírita e de todas as grandes doutrinas do mundo que pensaram que pensaram no ser multiesistencial, elas realmente estão apontando o rumo real, uma situação real, um fato real e para o qual o ser humano tem que prestar atenção. No século XX, finalmente, a ideia da reencarnação ela atraiu cientistas de escola. Há um marco muito importante dentro da pesquisa sobre reencarnação. É o trabalho de Jan Stevenson, emérito professor de psiquiatria da Universidade da Virgínia e subvencionado pela Universidade da Virgínia, ele percorreu o mundo buscando provas científicas da reencarnação. Como provas científicas da reencarnação? Um exemplo, uma menina que passa a lembrar-se de que teve uma vida anterior na Índia. É um dos casos, uma das dezenas de casos que hoje fazem parte da sua obra que é monumental. Ele vai à Índia com a sua equipe dele no lugar que é lembrado pela menina de nove anos e lá constata dado por dado a veracidade, a autenticidade dos seus relatos. onde ela vivia, vai lá na casa onde ela vivia, encontra ainda alguns familiares do tempo em que ela vivia naquele local. A equipe de Stevenson vai aos cartórios, aos registros existentes, verifica nomes, antecedentes, casamentos, registros. Quando nós estamos falando em prova científica, estamos dizendo isto e muito mais. Os resultados, eles são de modo a nos trazer uma convicção. Não vamos mais dizer eu creio na reencarnação. Stevenson e sua equipe e outros que de lá para cá vêm estudando isto. Não vamos esquecer que Ryan dentro da parapsicologia quis abrir uma vereda nesse sentido. Infelizmente, desencarnou e não o conseguiu. Mas no nosso Brasil temos um trabalho majestoso do professor Hernani Guimarães Andrade e tem uma obra dele, Reencarnação, onde ele cataloga dezenas de casos estudados cientificamente. É um manancial à disposição de quem procura a verdade. Esperamos que daqui para frente haja mais estímulo e com o século 21 que desabrocha tão promissor e nós estamos registrando hoje nessa mocidade extraordinária que nós estamos acompanhando esse novo esse novo Elam esse novo essa nova essa nova tendência que no nosso tempo não se encontrava facilmente mas que se encontra nos moços de hoje tendência a perquerir a investigar e principalmente o interesse pelas coisas espirituais embora com outros nomes mas subjacente a isso nós encontramos esse interesse em procurar o autoconhecimento que o velho desafio lá de Delfos parece que agora pouco a pouco o impulso da doutrina espírita principalmente começa a ser encarado e resolvido porque se nós queremos nós buscamos o autoconhecimento nós temos que começar a pensar justamente no que nós somos porque aqui estamos para onde vamos por que meios porque não há casos e o mundo é todo um complexo extraordinário de vida mas de ordem e de evolução e Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto